Boa tarde, meu nome é Isabela Cinha, eu sou professora de inglês, trabalho com professora Lídia Cef-10 para três anos. Nós estamos na categoria, eu sou uma das professoras que estava no Aten, nós fechávamos. Hoje a Assembleia foi uma Assembleia lotada, e as escolas fecharam em solidariedade ao que aconteceu. Nós optamos pela continuidade da greve. E uma das coisas que aconteceu foi que nós conclamamos a categoria para continuar a greve depois de terça-feira, depois da Assembleia Regional. Pois a gente precisa mostrar para esse governo que a nossa luta é justa, a nossa luta é por direitos conquistados. Se nós não continuarmos a greve, ele vai congelar os nossos salários por três anos. No ano que vem, nós vamos estar novamente na luta por uma nova campanha salarial.